Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui no Diário Plano e Nauta. Unboxing que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no canal, trazer pra vocês. Tô muito animado porque Commander Masters é uma coleção que a gente já falou bastante aqui no canal sobre os prós e os contras, principalmente o contra do valor financeiro que está sendo cobrado, que a Wizards colocou em cima dessa coleção absurda. Tem vídeo, inclusive, de bate-papo aqui no canal com o Rafa Sais e o Tio Vini falando sobre isso. Se você não viu ainda o Papo Plano e Nauta, dá um pulinho lá depois desse vídeo pra você assistir, procura aí. E a gente só tá fazendo esse unboxing aqui, obviamente, por conta da nossa parceria do apoio aí do pessoal da Epic Game. Então, essa caixa aqui não vai ficar comigo, tá? Eu não comprei essa caixa, não sou nem louco de gastar uma grana desse tamanho numa caixa de Commander Masters, tá? Sei que muitos são, dinheiro de cada um, cada um sabe o que faz. Mas eu sempre indico pra você que gostou da coleção ou gostou de algumas cartas, mas achou a coleção um pouco cara, gente, vai lá no site da Epic Game, tá aí embaixo, epicgame.com.br, você tem 5% de desconto usando o cupom PLANINALTA. Então, ó, nesse site aqui embaixo, tá? 5% de desconto usando o cupom PLANINALTA para singles, para singles de Magic The Gathering. E todas as cartas que a gente abrir nessa box aqui, beleza? Você vai poder ir no site da Epic depois e vai poder pegar lá, porque todas estarão disponíveis lá no site. Gente, beleza? Eu tô animado e ansioso por quê? Porque, assim, já que não foi eu que gastei dinheiro, já que não saiu do meu bolso o valor dessa box, o que sair daqui é lucro, né? Se for uma box ruim, eu não perdi nada, né? E se for uma box boa, a gente vai ter aquele hype, né, de abertura de box. Uma das coisas negativas, tá? Gente, não vem box topper nessa coleção. O que é box topper? Normalmente, nas últimas coleções aí, no Magic, no... Senhor dos Anéis teve isso, né? A gente, quando você comprava uma caixa fechada, você ganhava um pacotinho com uma carta meio que promocional dentro X número de cartas. Isso é muito legal, principalmente nesses set masters. Ultimamente, sempre tinha vindo. E aí, eles cobraram um valor tão absurdo por essa box. E nem box topper tem, a Wizards tá ficando realmente bem maluquinha, né? Pra não dizer outro nome, né? Esse aqui é o papelzinho que vem em todas elas falando sobre o commander. Vai ter gameplay aqui no canal com os commanders também. A Epic me mandou os decks pra poder testar, beleza? E vamos começar. Esse aqui é o set booster, né? Então, o que a gente tá esperando abrir aqui, né? A gente quer abrir as melhores coisas, obviamente, né? Como, por exemplo, a Jeweller de Lotus, né? Que é a carta mais cara da coleção, tá quinhentos e poucos reais. É... O... O... Meu Deus, o counter lá, que dá pra fazer de graça quando tem o comandante. Então, tem muita coisa legal, muita coisa cara nessa coleção. Eu, particularmente... Olha a primeira carta que eu abro, gente. Eu, particularmente, só estou interessado em uma coisa. Abrir os novos fractos full art. Porque é o que eu coleciono. É o que eu sou fã. E por mais que esses fractos, pra mim, não sejam tão fortes assim, quanto os fractos antigos, eles, pra mim... Eu quero eles pra minha coleção. E eu quero eles full art. Então... Aqui a gente já abriu uma arte, né? De um dos fractos aqui. Espero que... Eu tenha sorte aí... De abrir pelo menos um ou outro fractos novo. Vamos começar aí. O que que tá acontecendo, Wizard? O que que... Meu Deus, o booster tá ao contrário. O booster simplesmente tá ao contrário. Isso vai dificultar bastante a nossa abertura. Porque isso aqui, gente, é o... O... A carta da Deliste. Era a última carta do booster. Então a próxima carta, provavelmente, é uma carta foil. Beleza. E agora, uma carta rara ou mítica. Pure Medallion. É um medalhão branco. Tá bem caro isso aqui. Nossa, gente. Cara, por que que eles fazem isso? Faz o menor sentido. Será que isso foi embalado no Japão? Angelic Field Marshall. Se eu não me engano, é uma carta de... É... Não, acho que isso é reprinte, né? De Commander. Não sei se isso vale muito. Mirri. Nossa, essa carta aqui estava... Está ainda, né? Muito, muito cara. Uma carta da Magalive Neneve. Ainda bem que eu já tenho na minha coleção. É... Tricks, que foi downgradado. Gente, eu não vou passar muito pelas cartas comuns e incomuns, beleza? Do set booster. Então, aqui a gente só vai passar rápido. O que eu mais tô interessando aqui, obviamente, nas cartas raras e míticas. E nas cartas full art, que são essas daqui, ó. Torre do Relicário. Maravilhosa. E presente generoso. Maravilhoso. E um terreno old frame. Muita gente odeia, né? Mas eu amo. Sinto muito quem odeia, mas eu amo. Então, começamos aí com o primeiro booster. Então, a gente vai fazer essa brincadeira ao contrário mesmo. Ó. Essa é uma cartinha de versão alternativa muito legal também. Eu esqueci qual que é a carta. Mas essa é uma carta muito legal. Então, a gente começa aqui nesse... Pelo token. Pelo tokenzinho. Não tem deliste aqui. Vamos lá. A gente... Uuuuh! Começamos bem esse, hein? Treasure Never. Uma carta rara. Foio. Bem, bem, bem legal. Bem legal. Treasure Never. Muito bom. Arc Fiend of Despair. Essa carta está carinha também. Acima de 50 reais. Carta mítica. Normal. E... Steel Shaper's Gift, né? Presente do... Forja Moldador, se eu não me engano. Ó. E mais uma rara. Então... Meu Deus. Tá. São três raras e uma mítica num booster só. Esse booster aqui foi muito bom. Quê? Mais uma rara? Como assim? Que isso, gente? Quatro raras e uma mítica. Quatro raras e uma mítica nesse booster. Passagiladinho. Hunters. Deep Análises. The Grand. Myrie. Ô, ô, ô. Olha esse Kemba. Que coisa bonita também, hein? Que coisa bonita. Tá vindo no começo, então. Essas full arts, né? Será que eles vêm no começo rara? Ou vêm no lugar da slot rara no final? Não sei. A gente vai descobrir porque a gente provavelmente vai abrir alguma dessas aqui. Então assim. Cara, por conta do colecionismo. Caraca, abri outro. Jesus. Olha. E abri outro. Só que esse aqui assinado. Que coisa linda. Assinado pelo Lucas. Qual que é o... Qual que é o... Lucas Graciano. Lucas Grac... Será que é brasileiro? Esse eu não tô ligado. Galera que manja aí das artes. Deixa nos comentários aí se esse aqui é brasileiro. Lucas... Pô, se esse cara for brasileiro, irmão. Eu quero muito fazer uma entrevista com ele aqui pro canal. Falando em fazer entrevista pro canal. O Papo Planinauta que eu falei, né? Que eu gravei com o Tio Vini e com o Rafa Sais. Ele é um projeto novo. Que eu tô pensando em fazer a cada semana ou a cada 15 dias lançar no canal. É uma conversa com convidados. O segundo já tá gravado. Deve sair semana que vem. E eu queria muito pedir pra vocês aí que estão curtindo o canal. Ultimamente. Assistindo. Cara, deixando comentário. Deixando like. Não deixarem de se inscrever. E também não deixarem quem já tá inscrito. Não deixarem de compartilhar, gente. Peça pra uma, duas, três pessoas. Amigos, amigas. Pra se inscreverem também no canal. Porque a gente tá batendo boas visualizações. Mas as inscrições do canal estão muito, muito, muito baixas ainda. Eu queria muito que a gente tentasse bater. Logo os 18 mil. E quem sabe 20 mil inscritos ainda esse ano. Conto muito com a ajuda de vocês. Então se vocês gostam do canal. Dê essa moral, beleza? Vamos lá. Avatar da Matança. Brabíssimo. Zacama. Olha o dinossaurão vindo aí, ó. Alô, Fire Blast. E aí esse aqui não foi muito... Não foi muito bom esse aqui não, família. Duas. E é isso aí. Feitoia. Bastante carta lendária, né? Porque, afinal de contas, essa coleção foi feita pra draft, né? Foi feita pra ser draftada. Então acaba que a Wizard tem que imprimir algumas cartinhas meio ruins. Olha esse alfo místico. Que coisa linda, linda, linda. Nossa. Lindo, lindo. Alfo místico lindo. Beleza. Tivemos um... Pô, esse bluster é ok, né? Um Zacama. Não sei quanto que tá custando esse Zacama, não, mas... Não acho que... Olha essa... Olha essa ilustração do presente generoso. Generous Gift. Uma das minhas emoções brancas favoritas. Tem a versão Full Art. Inclusive a gente abriu ela aqui, né? Olha que coisa linda. Olha. Cara, sensacional. Então a gente... Eita, pô. Tem que ter de cabeça pra baixo. Saproftazinha. Saproftazinha. Hum... Marquesa Foio. Coisa linda. Acho que não é uma carta que tá muito cara hoje em dia. Ela já foi muito cara antigamente. Hoje em dia acho que não tá tanto. Mas é uma carta muito legal. Tufeneio. Carta que foi muito... Cara, foi muito icônica antigamente no Magic. Hoje em dia... É só uma carta icônica. E essa aqui é muito ruim. Essa aqui é muito ruim. Aquela estraga booster, né? Pelo amor de Deus. Essa aqui... Ô, Zetalpa. Ótima carta. Também não vale nada. Não vale absolutamente nada. E é isso. Gonti, que era outra carta. Cara, muitas cartas sofreram downgrade nessa coleção. O Gonti era raro, virou incomum, né? Cartas que eram raras e viraram comuns. Cartas incomuns que viraram comuns também. Galera do Palper ficou doida, doida, doida. Ó, Reality Chief. Bem legal. Gosto muito dessa carta. E uma montanha. Vamos pro próximo. Esse booster, meio fraquinho. Lembrando que eu... Cara, eu quero muito abrir, obviamente, né? As cartas mais caras da coleção. Mas, além de tudo, mais do que isso, eu quero muito abrir os fractos. Olha esse Maelstrom, que coisa linda. Assinado também essa arte, hein? Assinado essa arte. Ó, The List. Que beleza. Agora a gente não precisa ficar naquela ansiedade de abrir a The List, né? Já vem logo de cara. Não deve valer porcaria nenhuma isso aqui. Como sempre, né? Como a maioria das cartas da The List. All that Glitters foil. E a nossa cartinha primeira rara ou mítica. Ó, Sour of Discord. Se eu não me engano, acho que esse cara tá caro também, hein? Nós temos Mizix. Não sei quanto que esse cara tá. Ariel, uma carta que era rara e virou incomum. Mais um boosterzinho econômico, né? Zahid. Se eu não me engano, esse cara também era raro e ficou incomum. E boosterzinho econômico. Presente generoso. Ótima carta. Penso sempre nessa coleção pro Commander, né? E Nadier's Nightblade. Pô, legal. Tô gostando que todo booster tá vindo pelo menos uma carta full art. Isso é muito legal. Mas, assim. Novamente. Pelo preço dos boosters, gente. Isso aqui tá muito, muito aquém do que eu esperava. Isso aqui acho que é a espada da herança, se eu não estou enganado. Ou é... Não sei. Espada da herança, espada do herói, alguma coisa assim. Bonita essa arte, né? Bem bonita, cara. E aí a gente tira aqui e começa com o tokenzinho de Tether, Sopter. Aí nós temos o Ministrant of Obligation, FOIL e a primeira. Um Jet Medallion preto. Olha, tá saindo bastante. Jet Medallion e o Medallion preto e o branco estão saindo bastante, cara. E são os dois mais caros até agora, né? O Minat. Mítico, né? Não sei se esse cara é caro. Braids, rara. Uma carta bem legal pra Commander. E a Hennie, que também era rara, virou em comum. Três cartas aí, então, né? Uma Mítica e duas raras. Três cartas bem legais. De valores bons também, né? Bastante carta lendária. Dark Steel, Vulshock, Haunted. E aqui nós temos um Shirei, opa, opa, e outro na Dier. Olha, esse Shirei, ele é incomum, né? Então, mas ele vem nessa versão aqui das cartas que vem de ladinho, né? O perfil lendário. Nossa, eu queria muito a da Azusa lendária de perfil, assim. Queria muito, muito, muito. Você gostou de algum aí? Tem algum que você gostou mais aí de arte de perfil? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Ou se você quer tirar, ou se você já tirou. Eu vi no grupo dos apoiadores do canal, que, olha, falando em Azusa, olha essa carta linda. Que é uma ilustração da Azusa, né? Eu vi o pessoal lá no grupo dos apoiadores do canal, o grupo exclusivo do WhatsApp, o pessoal que abriu o Ur-Dragon, é, Ur-Dragon de ladinho no booster de São Paul de Commander. Pouco, pouco largos, né? Pouco largos, né? Exclude nossa foil. E aí nós começamos com espada da animista. Gente, isso aqui é uma carta que é muito legal pra quase qualquer commander. Praticamente todos os commanders é muito legal. E é uma carta que tá muito cara, mané. Eu queria muito que essa carta fosse mais reprintada. Porque, cara, isso aqui não devia custar... Cara, isso aqui devia custar, sei lá, o preço de uma greva esfascante, tá ligado? Tipo, uma cartinha básica de commander, velho, merecia muito ser mais barata. Temos mais uma Queen Marquesa, agora uma normal. E um Melec, é isso. Ah, Melec, Lec, Lec. Esse cara também não era raro, não era? Gente, teve muita carta rara que virou em comum nessa coleção. Isso aqui era raro, virou em comum. Esse booster tá bem legal pra controle, hein, ó. Caraca, esse booster ficou bem legal. E, ah, e uma das cartas mais bonitas dessa coleção. Path of Ancestry. Com várias criaturas ali representadas, né. E a principal, os fractures em forma de árvore ali. Meio que parecido com bonsai, né. Lindo, isso aqui é lindo, lindo. Lindo, lindo. É isso. E se você quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores também, né. Ter acesso exclusivo aí ao nosso grupo do WhatsApp. Várias outras recompensas. E ainda me ajudar a continuar, cara. Trabalhando aqui exclusivamente pro canal, tá. Eu tenho até setembro aí. Final de setembro. Como planejamento pra conseguir viver aqui do meu trabalho. Do canal no YouTube, na Twitch. Então, se você quiser, cara. Se você quiser que eu continue fazendo. Esse mês eu tô com o desafio de tentar trazer um vídeo. Todos os dias do mês, hein. Eu tentei mês passado, eu não consegui. Tentei mês retrasado, eu não consegui. Esse mês eu tô tentando de verdade. Cara, trabalhando muito. Pra tentar trazer pra vocês vídeo todos os dias. Então, se você quiser, cara. Gosta do canal. Cara, gosta do projeto. Quer ver a gente crescendo aí. Considere se tornar um apoiador. Ou apoiadora lá no Apoia-se. Cara, toda, toda, toda ajuda é muito bem-vinda. Fora as várias recompensas, né. A gente começa aqui com uma Command Tower. Uma arte bem linda dessa Command Tower, né. Bem linda. E a gente tá vindo de cabeça pra baixo mesmo, hein. Ó, Eldrazi Spawn. Ó, uma foil rara agora, vamos? É, era rara antigamente, né. O Trix. Era antigamente, era rara. Agora é incomum. Beleza, ó. Nossa, mítica. Final of Devastation. Essa daqui é brabíssima. Tava muito, muito, muito cara. Será que vai baixar um pouquinho de preço? Isso aqui é muito bom, cara. Teferão da Massa. Teferi antigo aí. O que saiu naquela primeira leva de Planeswalkers que podiam ser Comandante, né. Bem bacana. O meu amigo. Isso aqui. Isso aqui é presente dos deuses. Grand Abolisher. Full Art. Esse cara aqui, gente, joga muito. É a minha alheza. Joga muito nos decks de Death and Taxes aí. De Commander. E, cara, essa arte dele, pô, tá muito, muito, muito linda. Adorei. 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 E aí, a gente vai para as normais agora. Kazul. Cabal. Furious. Wood. Blá, blá, blá. Phyrexian. Thraben Spector. Blá, blá, blá. Nossa. Essa Commander Sphere. Linda. Linda, 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 linda. E um Faithful Asloot. Tem duas cartas, então, Full Art num booster só. Legal. Curti, hein? Curti muito esse booster, hein, galera? Pô, esse daqui. Tefere. Grand Abolisher. Ah, tirou a minha dúvida, né? Porque eu queria saber se eles vinham sempre no final do booster as Full Art. Mas não. A Konderhara, ela vem no lugar dela mesmo, na Hara. Olha esse Deflect. Deflect, não sei o que lá. Ah, é aquela, daquele ciclo, né? Que pode pagar de graça lá, se tiver o Comandante. Pô, muito linda essa arte. Muito linda. Eu queria muito... A azul eu já consegui. Queria muito a vermelha e a preta também. Zumbizada. Mafoio comumzinha qualquer. Purist in Paladin. Carta legal, mas eu acho que não tá cara. Inferno Titan. Outra carta legal, que eu também acho que não tá cara. Grenzo. Esse aqui eu não faço a menor ideia, assim, tipo, não faço a menor ideia do preço. Meu Deus! Tá pago, família! Tá pago, família! Smoldering tight. Está completamente... Quando eu estava prestes a falar que esse booster estava muito triste, muito sem graça, vem um Smoldering tight. Hoje, hoje esse... Esse foco aqui hoje tá meio louco, gente. Peço perdão por isso. Mas esse Smoldering tight aqui... Nossa, mãe do céu! Fuá! Nossa, que coisa linda! Que coisa linda, gente! Meu Deus! Uou! Uou! Duas! Calma aí, calma. Meu Deus, calma. Calma. Purist in. Uma, duas, três, três raras, uma mítica e esse aqui é raro também. Quatro raras e uma mítica no booster. E duas full art. Caraca! Mano, esse booster aqui destruiu, destruiu. Magos of the Will, mano. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso essa full art aqui. Pô, é isso, cara. Achei que ia ter mais, né? Slime foot aí. Acidic Slime é muito bom pro Commander. Bounder's Ornament. Beleza, beleza. Que susto que eu tomei. Provavelmente foi o gato, né? Dark Steel Mutation. A gata acabou de entrar... Não consigo mostrar pra vocês agora. Ela acabou de entrar na caixa de papelão que vieram os produtos da Epic. E eu tomei um susto absurdo, né? Ainda bem que isso aqui não é Twitch pra vocês cliparem esse susto absurdo. Eu não vou cortar, não. Vou deixar. Ó, pra fechar aí, ó. Dark Steel Mutation. Cata boa também, né? Boazinha, né? Transforma o bicho aí num 0 barra 1. Ok, bem, bem... Bem honesta. Nossa, cara. Nossa. Olha. Até agora, eu acho que tá... Tamo indo bem. Tá faltando ali... Tá faltando um Dublin Season. Tá faltando ali... Ó o Urza de ladinho. De ladinho, de ladinho, de ladinho. Tá faltando um Dublin Season, né? Quando o Urza chorou, né? Acho que tá faltando. Tá faltando umas mágicas aí de conjurar de graça. Talvez um Craterroof BRMoth. A Braid Foil. Lindo. Craterroofzinho... Boom Bipile. Não, é Boom Pile. Gente, isso aqui... Isso aqui é caro? Será que isso aqui é caro? Não sei. Eu não... Enfim. Qual era de Deus? Já foi caro um dia. Graças a Deus, isso aqui tá barateando. Nossa... Olha, eu tenho muita nostalgia com esse cara. Mas muita. Eu tinha um deck na época de Kamigawa. Da primeira Kamigawa. Que eu tinha um deck que eu tentei montar em cima desse cara. Do Hidetsugo Impiedoso. Mas isso aqui não deve valer nem um real, cara. E aí, numa coleção que você cobra... 200 reais num booster. E você bota uma rara que não vale um real. Aí você tá de brincadeira, né? Fantasma de Ramirez de Pietro. Loyal Apprentice. Carta boa esse Loyal. Crash no seu... Essa carta aqui me falaram hoje que ela era rara. Me falaram na live que ela era rara. Virou comum. Doideira, né? Legião. Root Chambler. Wanderer Strike. All that Glitters. Bonitinho. 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 Cara, desanimou isso aqui. Imagina. Aí você tá com seu amiguinho, vai na loja. Aí você pede um booster. Seu amiguinho vai lá e pede um booster. Também. Aí você abre um Hidetsugo Impiedoso. Seu amiguinho abre os Moldering Tite. Ai, cara. Olha o Wizard. Me dá um fractious aí, Wizard. Na moral, pô. Nunca te pedi nada, pô. Eita, pô. Esse assassinato aqui do mal. Mas tá assassinando... Tá assassinando morto? Não entendi o que aconteceu aqui, não. É agora. Já pensou? Um fractiousinho, um foil. Uou! Read the bonus. Errei. Vamos lá. Almis Collector. Esse cara aqui eu gosto muito. Se eu não me engano, acho que eu já botei ele no meu deck de Liesa também. É um carinha muito bom pros Death and Taxes da vida também. Gosto muito. E também tava um precinho alto. Torrential Gearhook. Já foi muito mais caro. Agora tá bem mais barato, né? Enfim. O Sun Quan Lord of War. Esse cara aqui tá uns 130, 140 reais. Ele dá horsemanship pra todo mundo. Todas as criaturas que você controla tem horsemanship. Bacana. Carta mítica, né? E aí, Captain Ripley vence. E aí, cara. Foi econômico esse booster aqui, hein, pessoal. Foi muito, muito, muito econômico. Mas pelo menos uma carta mítica aí demais, né? De... Olha que lindo o Slime Foot. Versão... É... De ladinho, cara. Ó. Lindo esse fundo ró... Nossa, lindo, lindo, lindo. Lindo mesmo. De verdade. O que? O que? Gente! Gente! Eu nem sabia que tava pra tirar... Wizards, pelo amor de Deus. Essa é a carta que eu mais gostei de tirar até agora. Até agora. Uma ilha Old Frame Foil. Tudo bem que esse Old Frame aqui deixou um pouquinho a desejar. Os Old Frames de antigamente eram mais bonitos. Mas, nossa, é uma ilha Old Frame Foil da Rebecca Gray. E eles não tem o Foil aqui na arte, né? Nem aqui, nem aqui. Ai, gente. Desculpa, mas eu amo isso aqui. Eu acho lindo, 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 lindo. Nossa. Nossa. Vou deixar separado aqui. Melhor carta que eu abri até agora. Falando em abrir, lembrando... Ai, eu não acredito que eu peguei essa arte. Eu não acredito que eu peguei a minha arte favorita de comando. Minha arte favorita de comando. Gente, isso aqui é uma obra-prima. Aí vai ter uma galera agora, fã de dragões. Ou a galera que é hater de fractures. E vai falar... Mi, 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 mi. Pode, pode comentar aí, ô, mimizento. Pode comentar. Os fractures jambrolharam o dragãozinho. O dragãozinho achou que ia ter, né? Uma fartura de fractures, né? No jantar. Ele foi jantado, meus amigos. Cara, minha ilustração favoritíssima dessa coleção. E eu até já garanti lá na Epic o meu... Minha carta, né? Eita, pô. Ó, meu amigo. Meu amigo. Pô, Wizards. Isso aqui vocês podiam fazer mais, hein? Já pensou? Ó, que é triome. Um trioma na deliste, mano. Vocês tinham que botar todos os triomas na deliste. Pô, não custava nada, né, gente? Imagina ter vários terreninhos mais caros. Shocklands, triomas, tudo na deliste. Pô, cara, não custava nada. Mas, né, a gente sabe como a Wizards é sacana. Eles, enfim. Simplesmente não ligam pra gente. Um Hellkite Charger Foil. Nice. Rara. Eu adoro abrir uma Haramítica Foil, né? Muito bom, muito bom. Aí nós temos Bribery. Pô, Bribery? Bribery é caro? Nossa, eu tenho um Bribery tão velho, tão velho. Que eu nem lembro se essa carta é cara, não é? Oran Frost Frame. É uma carta que tá cara, mas não deveria ser cara essa carta. Na moralzinha mesmo. Com todo o desrespeito. Goal Caller Giza, né? É a nossa garota propaganda, né? Dos boosters e da, enfim, da caixa. Mas, com todo o respeito aos fãs da Giza, não acho que essa carta é tão excitante. Temos aí o Muyu. E aí, cara, é um boosterzinho econômico também, né? Mais um... Apesar de uma Rara Foil. Tivemos uma Rara Foil. Compensação de resto. Pelo menos aqui, ó. Duas Fuartezinhas. E mais um Terreno Foil. Nossa! Isso tá bonito, hein? Isso tá bem mais bonito, inclusive, me parece. Não é? Olha só. Vamos comparar aqui rapidinho esses dois, hein? Vamos comparar. Ó. Ou tô muito doido. Ou esse Foil da Planície parece... Não, acho que eu tô meio doido, né? Tô meio doido. Tô doidão, tô doidão. Esquece isso aí, não. Isso aqui tá lindo. Os dois tão lindos. Tem um negócio muito importante pra lembrar pra vocês, tá? A Wizards, recentemente, se eu não me engano, na coleção dos seus anéis e marcha das máquinas, ela tinha colocado os sete booster boxes com trinta booster, tá? Nessa coleção, ela voltou pra vinte e quatro. E mais um motivo pra gente ficar revoltado com os preços que eles estão cobrando nos materiais. Cartinha da Magali Vile Neve. Olha, amei. Cara, eu amei as artes que eu abri nessa set booster box, hein? Amei as artes, hein? É... Tuia. Beleza. Tuia Foil. Deflecting Swat. Muito bom. Eu não sei se essa versão normal, né, tá cara. Mas eu acho que deve tá sim. Não tão cara quanto o Counter, né? Quanto o Anula. Mas essa carta é uma carta bem jogada e bem requerida por alguns jogadores de Commander aí. Mal caráteres, né? Mal caráteres. Disrupt the Core Room. Essa carta é chata também. É... Isso aqui, isso aqui, isso aqui, meus amigos. Isso aqui, olha. É ouro. Avacin Angel of Hope. Uma carta incrível que tá bem, bem carinha, né? Também. Nossa. Tá ótimo booster por enquanto, hein? Será que tem mais? Não tem mais. Agora só... Só nas Full Art. Mas pô, ótimo booster, hein? Ótimo, ótimo booster. Nossa, que coisa maravilhosa. Ó, a Braid of Death Glitters. Ó, espada ancestral. Olha, tá... Meu Deus. Meu Deus. Eu nem sabia que tinha essa... Eu nem lembrava. Meu Deus. Cara, cara. Não. Isso aqui, gente. Calma aí. Deixa eu primeiro falar dessa mulher. Mulher, incrível. Essa mulher peixe, né? Druida, Mare Folk, Tatiova. Custo 5,33. Toda vez que não tem eletricampo de batalha, você precisa controle, você ganha um divida e compra uma carta. Maravilhosa. Isso aqui tá lindo, 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 lindo. Beleza? E olha o que que vem seguido. A terceira Lend Full Art. Ó, a terceira Lend Old Frame Foil. E olha só. Se isso aqui não quer dizer alguma coisa, eu não sei o que quer dizer, tá? Minha combinação de cor favorita é Esper. Azul, branco e preto. E olha aqui. Seguido desde três terrenos foil, um azul, um branco e preto. O que que isso quer dizer? Deixa nos comentários o que isso quer dizer. Isso quer dizer que essa box foi feita pra mim? Isso quer dizer que eu ainda vou abrir um Fractos incrível? Isso quer dizer que eu vou abrir um Eudrazi? Um Ulamog de ladinho? Ulamog de ladinho? Será? Será? O que que isso quer dizer? Rapaz, eu não sei qual que é essa carta, não. Agora me bateu uma dúvida aqui. Vocês lembram? Deve ser algum dragão boladão da coleção, que eu não lembro agora. Mas é uma arte bonita também. Uh, ó. Eudrazi 10 barra 10. Seria pedir muito abrir um Ulamog? Acho que não, né? Pô, tô precisando tanto de um Ulamog na minha coleção. Tanto. Nunca pedi nada. Uh, um Training Center. Foil? Ah não, foil essa aqui. Viajei. Training Center. Boa. Sempre bom, cara. Se você é comandeiro, comandeira, é... Cara, abrir cartas, terrenos raros assim, sempre bom pra comander, né? Aí nós vamos ter o Runes Carried Demon. Bom, é o que busca carta no Grimório, né? Balan, Wondery Knight. Honestamente, acho que isso aqui não deve estar caro. E Nemata, Incomum. Aí já vem a galera mais incomunzera, né? As cartas mais... Mais o Orevis. Mais Gutter Snipe. Miríade Landscape. Ótima cartinha. Carta bem bonita, inclusive, ó. Essa é Miríade. E, ó, ó. Montanha. Não faz parte das minhas cores favoritas. Vamos, Miríade. Vamos dar uma focada aqui, ó. Ó, que delícia. Que coisa bonita. Pintura, né? Uma pintura linda. É isso. Então, tipo assim, é... Não faz parte dos meus terrenos favoritos. Então, não veio foio, né? É isso. O moleque tá acabando, hein? Tá acabando. Uh, que delícia. Que delícia. De artezinha de fractures linda. Meu Deus. Esse... Cara, essa box foi feita pra mim, eu acho. Mas, assim, vai ser feita pra mim mesmo. Mesmo se eu abrir uma... Pô, se eu abrir um Eldrazi, né? Um Eldrazi, não. Um fractures, né? Eu acho que eu não abri nenhum fractures até agora. Palace Jailor. Waking... Não sei se isso tá caro, gente. Não sei se tá caro. Só mais um dinossaurão gigante. E a Nett. Tô fazendo um commander dela, hein? Quiserem ver aqui no canal um deck tech depois de a Nett. Falando em deck tech também, falando em commander, já fechei o meu deck de fractures com as cartas da nova coleção. Nossa, que booster ruim. E a Nett, Waking, Avatar e é isso? Nossa, velho. Imagina tu pagar cento e poucos reais num booster desse e vira isso. Ó, em breve aqui no canal, tá? Acho que eu vou gravar hoje mesmo ainda e soltar nos próximos dias. É... O meu deck tech, né? O meu review do meu commander de fractures, beleza? Dread return e planície. Beleza. Nossa, esse booster foi broxante. Nossa, esse booster foi broxantíssimo. Ah, que isso? Pelo amor de Deus, por quê? Ih, rapaz, já mudei de opinião. Eu já falei, pelo amor de Deus, pra que um padim? Paz, que um padim, padim-se isso? Mas, pô, o bicho veio assinado, irmão. Aí, assinado é outra história, né? Opa! Ó, mais uma cartinha aí, da The List. Dig up. Procura pro seu grimório por um teno básico, revela e coloca na sua mão e embaralha. Se você paga quatro, você procura por uma carta e coloca na sua mão e embaralha. Quatro humanas procura por uma carta. Entendi. Tá, beleza. Me confundi. Presente generoso foil. Coisa maravilhosa. O Saphir Medallion. O medalhão azul, né? Brabo. Obnixless. Nice. Acho que não tá caro não, mas... Nossa, cara. Beleza. É, é um Saphir Medallion. É um Saphir Medallion. E um Obnixless. Só veio isso nesse booster. Não dá também pra ficar tão triste como outros, né? Como o anterior, por exemplo. Frantic Search. Bem bonito, né? Bem bonito. No terreninho da Rebeca. Rebequinha. Não dá pra ficar triste. Foi bem melhor do que o anterior. O anterior foi triste, né? Um dinossauro e uma Ienete. Nossa Senhora. Tá começando a chegar no final. Tá vindo mais artes aqui esquisitas. Né? Cadê meus fractos? Olha, Coroa do Monarca. É o Tolkien. A foil é... Um... Nossa. Um Counterspell Full Art Foil. Isso aqui deve custar uma balinha. Uma balinha bem salgadinha. Comandeer. Pô, essa cara tá uns 60 reais, eu acho. 60, 70. Comandeer. Maelström. Olha ele aí, ó. Maelströmzada. Wanderer. E aí... Volta. Estamos num... Estamos num... É muito econômico aqui, hein? Estamos indo pro final. Até agora, nada... Nada de Jewellery de Lotus. E nada de... Feitiço... Feitiço azul. Tá? Por enquanto, nada, 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 nada. Será, gente? Será que a gente vai ficar decepcionado com essa box? O que vocês acham? Olha, por enquanto, cara... Coisas legais a gente abriu, né? Mas nada que eu diga assim... Nossa, que box maravilhosa. Nossa. Sei lá, tipo... Os Modern Tide. Não sei se era isso que eu queria abrir apenas, né? O Mystic Confluence. Cara... Carta barata também. Bloodsport. Eu nem sei que carta é essa. Nem sei que carta é essa. Imagino que não deixa... Não devo estar caro isso. O Chainer. Demensia Master. E aí, cara... Que booster... É... Nossa. Triste. Triste demais. Mais um booster triste. Só o Ring Full Art, pelo menos. Né? E mais um Panta no Foio. Mais um Panta. Por enquanto, só terrenos lindos Foio, até agora. Gente... Falta o quê? Deixa eu ver aqui. Não, faltam... É... Seis. Faltam seis boosters. Esses seis boosters vão definir. Se esse booster... Se essa box, né? Vai ser uma box incrível. Ou se vai ser uma box bem meia boca. Olha a Teisa. Coisa linda de ladinho também. Teisa de ladinho. Vamos lá, hein? Será que uma... Uma rara foio aqui pra animar? Hum... Não. Uma incomum mesmo. Vai. Uma rara boa. Nossa! Além de Tex. Beleza. Uma das mais caras da coleção. Carta mítica aí. Bola dona. Ótimo. Ótimo. Taurande. Ridiculamente barato. E... E mais um booster aqui meio sem graça, né? Eu acho que além de Tex pagaria o booster. Eu acho, tá? Mas, de resto... Olha... Muito sem graça o booster. Muito, muito, muito sem graça esse booster. Muito sem graça. É isso. Pô, pelo menos a ilha podia ser foio, né? Vamos lá. Faltam cinco agora. Bela arte aqui de uma croba. Bela croba. Beleza. A gente começa com produção mecanizada de Delist, né? Carta da Delist. Aí nós temos um equipamento foio. E nós pagamos o booster box. Se mesmo não tendo gastado dinheiro com a booster box. Olha, eu acho... Eu acho que a dona Epic vai ficar muito feliz comigo. Porque eu tô com a mãozinha de ouro, hein, dona Epic? Dona Epic, tô devolvendo pra vocês aí, ó. Duas, Jill Eled Lotus. Duas. Se você não sabe do que eu tô falando, é porque você perdeu o primeiro unboxing desse canal. Então, ó. Vai lá depois na booster box de draft e dá uma olhada porque aquela tá insana. E eu acho que talvez mais insana do que essa daqui, eu acho. Essa box aqui, acho que a Jill Eled Lotus agora pagou a box, tá ligado? Fez a box valer a pena. Eu, cara, eu queria muito mesmo. Eu acho que era um dever cívico, uma obrigação da Wizards colocar uma Jill Eled Lotus em todas as boxes. De verdade. Tinha que sair uma Jill Eled Lotus em todas as boxes. Exuris Predation. Dracuzete. Nossa, o foco foi, né? Foi com Deus agora com essa Jill Eled Lotus. É isso. Assim, não importa absolutamente nada. Cara, Path to Esai. O Casa Carta era tão cara. Não importa absolutamente nada do que a gente vai abrir aqui agora, né? A gente abriu uma Jill Eled Lotus. É isso. Não tem, não tem. Não tem. Pra mim, obviamente, se eu ainda abrisse algum practice e tal, fuarte. Nossa, se eu abrisse o Morofon de ladinho, né? Um Lamog. Se eu abrisse... Eu ia ficar muito feliz. Mas essa é a carta mais cara da coleção. Então, se a gente já abriu a carta mais cara da coleção, não tem mais como abrir nada melhor. A não ser que a gente abra aqui uma Jill Eled Lotus. Foil, né? Já pensou, moleque? Que vocês deram uma respirada aí agora, hein? Fairy Artisans. Aí nós vamos ter... Deu o Dragon! Ai, pena que essa versão... Eu queria tanta versão de ladinho. Deu o Dragon, né, meus amigos? Tomara que caia de preço, porque honestamente é uma carta caríssima. E eu nem vejo ninguém usando esse cara de comandante, cara. Raríssimo a galera usar de comandante esse cara. Enfim, porque é uma carta caríssima, né? Caríssima. É uma pena, né? É uma grande pena. Mas, boa. Boa carta pra gente abrir no booster. É isso. Abrimos dois boosters bem bons, né? Um atrás do outro aí. Depois de abrir vários ruins seguidos, abrimos dois boosters bem bons. Commander Sphere, Commander Tower, pé. Olha que bacana. Fellow Warstone. Tá linda essa Fellow Warstone, hein? Tá maneiríssima. É isso. Vamos lá. Três últimos boosters. Será que ainda dá tempo da gente abrir, né, o nosso counter? Olha esse carinha aqui, ó. O famoso, ó. Ó o famoso. Zulodok. Agora, gente. Eu não sei se vocês estão achando estranho, mas uma coisa que eu tô achando muito estranho. A gente não abriu quase nenhuma carta do Commander. Esse Commander caríssimo. E as cartas não vêm na coleção. Não abri nada, cara. Foram 22 boosters até agora e nada. Pô, esquisitíssimo. Aí tá aqui o Zulodok, né? É isso. De abrir pelo menos um... Ó, mais um Eldrata. Cara, só não abre o Cozylek e o Lamog, né? De resto... Vanda... Nossa, Vandalblast, Foio, Fuarte. Isso aqui, meus amigos. Isso aqui é... Pô, isso aqui é Elite. Na moral, isso aqui é Elite. O luxo do luxo do Biriluxo. Nossa, moleque. Eu amo o Vandalblast. Jesus. Queria abrir o Lamog? Abriu o Siteclaw. Ai, tadinho dele. Opa, o Bisc... Nossa, esse... O Biscure Haze é uma carta muito boa que não custa nenhum real, cara. Meu Deus, que tristeza. Freialise, boa. Mais um Planinalto. Se eu não me engano, tem... Pô, agora esqueci. Mas tem um Planinalto de cada cor, eu acho, se eu não me engano. Judite, Downgrade, né? Judite! Cara, tá boa essa Judite, cara. Sofreu um Downgrade. Eu acho que... Pra melhor, né? Que bom que sofreu um Downgrade. Não é uma carta tão absurda pra ser assim. Olha, outra Command Sphere, linda. Eu não acho que é uma carta tão absurda assim pra ser... Tão cara, né? Eu acho, pelo menos. Enfim, vamos lá. Vamos abrir o penúltimo booster que tá vindo com uma tiazinha. Aquela tiazinha que eu esqueci o nome. Azu? Azami? Azami? É Azami, eu acho. Tá com uma cara de poucos amigos dela. Uma cara de saco cheio nessa ilustração. É isso, gente. Eldrazi a gente abre à vontade. Menos Eldrazi que a gente quer, né? É isso. Uma foil sem graça. Um Champions Helm. Eu não sei se isso tá caro. A versão Full Art, isso aqui, tá linda. Mas isso aqui... Enquanto a criatura equipada foi lendária, ela tem Rexproof, mas dois mais dois. Ok, ok. Nada de ruim. Não sei se bom o suficiente pra ser uma rara dessa coleção. Belzenlog. Meu Deus, tá. Esse booster aqui, horrível, horrível. Horrível. Teixar, Chimimi, Pan, não sei o que, não sei o que lá. Demon Slayer, Macintosh, Mermaid Mungas, Winder Riders e outro Counter Spell. E... Uh! Olha aí, ó. Ó, ó. Olha aí, hein? Uma florestinha. Preferia que fosse outra ilha ou planície. Mas tá bom. Nossa, é mais uma floresta da... Mais uma arte da Rebecca Gway. É isso. Tá bom. Tá ótimo. Último boosterzinho, hein, família? A gente não vai conseguir abrir nada melhor. Nada melhor do que a dewele de lótus. Nada melhor. Agora. Sigo na esperança enquanto houver booster. Esse tá difícil de abrir, hein? Será que significa alguma coisa? Talvez não signifique absolutamente nada. Pô, mas tá difícil mesmo. Tá de sacanagem comigo. Eu, hein, palhaço. Nossa, olha a ilustração. Dá até tristeza, né? Se ver essa ilustração, assim... Com todo respeito que eu acho de zumbi, né? Mas essa carta aqui dessa ilustração é horrível. Então, se ver uma ilustração horrível de uma carta horrível é porque esse booster é uma bosta. Beleza. Começamos, não muito ruim, não muito mal, né? Com uma carta da Delish. Terreninho. Terreninho legal. Agora vem uma foil. Que é uma Anafenza, né? E agora... Agora, hein, galera. Agora. É a última carta. E é a... Underground Stadium. Ok. Não é? Mais um terreninho raro aí. Bom. De Battle Bond, né? E aí nós temos um Grand Abolish. Já abrimos ele. Uma carta cara. Mas também que eu não acho que vai pagar... Não acho que paga booster essa carta. E nessa versão normal aqui, né? Enfim. E o Flawless Maneuver. Ok. Esse a gente não tinha aberto nenhum ainda. A gente abriu, então, o vermelho, o verde e o branco. Faltou o azul e o preto, né? O Deadly Rock. E o outro que eu esqueci o nome completamente. Que vocês já vão ter comentado aí nos comentários o nome pra mim. Pra eu lembrar. Porque minha memória está uma bosta. Será que tem mais alguma coisinha? Será um fractozinho forte? Rafiki dos Muitos. Rafiki of the Many. Beleza. Quatro raras agora. Quatro raras, mas... Né? Quatro raras. É isso. São quatro raras. E terminando aí, ó. Mais um Lamog. PathRaiser, né? Terminando... Presente generoso. Bom. E terminando com... Pô, só faltou uma montanhazinha foil, né? Veio todas as cores mesmo na montanha. E terminando aí com Counter Spell. Beleza. E, cara, é isso, assim. Olha, eu vou deixar pra vocês julgarem. Eu vou deixar pra vocês julgarem, tá? É... O que vocês acharam dessa box, tá? O que vocês acharam dessa box? A gente abriu bastante coisa legal. Vandal Blast Full Art Foil, tá? Abrimos Torre do Comando, Sol Ring. Counter Spell for Art Foil também. É... Counter Spell. Miriade Landscape. Tatiova de ladinho. Kodamas Reach. Slime Foot. Ahn... Cadê mais o quê? Outra Comando Sphere. Path of Ancestry. Shirei de ladinho. É... Presente generoso. Elfo místico. Torre do Relicário. E aí, de destaque aqui, né? É... A gente pode... Flores Maneuver. Grand Abolisher. Isso aqui. Ahn... Deixa eu botar mais aqui pra perto pra gente ver. The Word Dragon. The Word Dragon é um bom destaque. Ahn... Deweyled Lotus, o maior destaque de todos. Landtex. Ahn... Comandeer também, tá carinho, né? Quase 100 reais. Saphir Medalion. A gente abriu 3 medalhões, né? O Saphir. Ahn... O azul. Ó, mais um terreninho. Avac... Nossa, Avacin. Tinha até esquecido Avacin. Muito boa. Essa carta... Se não tá mais de 100, deve tá por aí. Quase 100. Defecting Swatch. Ahn... Sun Quan. Acho que, se eu não me engano, acho que tá 139 essa carta. Ahn... Tem algumas aqui que eu devo tá passando que devem tá caras que eu não lembro. Smoldering Tite. Tinha esquecido também do Smoldering Tite. E aí nós vamos ter... Grande Abolisher também. Final of Devastation. Muito bom. Jet Medallion. Jet Medallion. E... Cadê? Acho que por... Não sei se a cama tá caro. Não sei. Mas é legal. Uma carta legal. E acho que por último... Olha, teve o Treasury Neighbor. Fo... Meu Deus. Foio deve tá custando dinheirinho, hein? Treasury Neighbor Foio deve tá custando dinheirinho, hein? E o Pear... E o Pear... Medallion. Branco. Medallion azul, preto e branco. A gente abriu. Cara... É isso. Assim... Particularmente... Eu gostei. Eu acho que a Epic vai gostar mais ainda... De ter essa boxezinha indo direto lá pro estoque deles. E lembrando, gente... Se vocês quiserem qualquer uma dessas cartas... Tá no estoque da Epic. Vai lá no site... Epicgame.com.br. Tá aí na tela. Tá na descrição do vídeo. Usa o cupom... Planinauta. Que vocês vão ter 5% de desconto. Beleza? E ainda vai ter mais unboxing. Eu deixei dessa vez o melhor unboxing por último, tá? Que é o unboxing da Collector Booster Box. É uma box que só vem 4 boosters só. Mas, cara... A expectativa é que saiam as melhores das melhores cartas. Então... Se liga aí no canal. Deixa o like nesse vídeo pra ele aparecer pra outras pessoas. Deixa um comentário também se você gostou, se não gostou. Enfim... De alguma coisa aí do vídeo. E se inscreve se ainda não é inscrito ou inscrita. E ativa o sininho pra não perder esse próximo, tá? Lembrando que já tem aí o unboxing da Draft Booster Box. E, em breve, o unboxing da Collector Booster Box. Beleza? E mais pra frente, um mesão de Commander com os 4 decks de Commander Masters. É isso. Tamo junto, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, novamente, deixa aquele likezão aí. E a gente se vê na próxima. Beleza? Falou, valeu, até mais. Fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.